Pais de crianças de 6 meses a menores de 1 ano devem levar os filhos para serem vacinados contra o sarampo Além das previstas no calendário nacional de vacinação, que é a de rotina, deve ser tomado a dose zero Segundo a coordenadora de vigilância epidemiológica de Caxias, as crianças são prioridade Porque são um grupo mais suscetível, a criança ainda não tem a defesa Não teve geralmente contato com a doença e ainda não foi imunizada Então ela precisa ser imunizada para daí o organismo dela estar reforçado, estar pronto para não adquirir a doença No caso, no momento nós estamos até fazendo uma dose que é chamada dose zero Por quê? Porque ainda não era a idade normal da criança tomar A idade do calendário vacinal é aos 12 meses, um ano de idade Ela tomaria a primeira dose da vacina tripse viral, que é sarampo, cachumba e rubeula O sarampo é uma doença altamente contagiosa, que pode ser transmitida pelo contato com secreções Os primeiros sintomas são parecidos com os da gripe, mas evoluem ainda para o aparecimento de manchas vermelhas pelo corpo A orientação é que aos primeiros sintomas se deve imediatamente ir ao posto de saúde Outra alerta, as crianças que vão viajar para locais onde há um surto A vacina só faz efeito após 15 dias da aplicação A coordenadora explica também porque os idosos não estão no público-alvo O idoso, com certeza, ao longo de sua vida já teve contato com essa doença A gente sabe que, principalmente, antigamente tinha-se muito sarampo na infância Ela chamava até as doenças de infância, não é isso? Certamente quem já está com mais de 50 anos hoje já teve sarampo na infância Ou já se vacinou ou já teve contato com a doença Então o próprio organismo começa a criar anticorpos contra a doença E aí